Filipe Cabozo Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este vídeo Neste momento estamos ao vivo aqui para uma entrevista exclusiva e muito especial aqui no canal do Esporte por Esporte Sem perder muito tempo, já apresento a vocês o Pedro Larroca que está aqui do meu lado para fazer essa tabelinha comigo Porque hoje iremos tabelar com o Fábio Carilli, técnico do Santos, que já está presente aqui conosco para essa live, essa entrevista Claro que o tempo do homem é muito concorrido e o trabalho também não para nunca Então já vamos começar essa entrevista Rapidamente, Pedrão, bom dia, tudo certo? Bom dia, Cardoso, prazer em receber o professor Carilli aqui no Esporte por Esporte Fala Carilli, tudo bem? Obrigado por receber a gente aí, por aceitar participar da nossa entrevista Felipe, Pedro, muito obrigado pela oportunidade aí, espero que seja um bate-papo bem legal Boa, boa Bom, eu sei que o tempo é curto e sei que você está trabalhando demais, né Carilli? Mas e aí, cara, já deu para aproveitar um pouquinho da cidade nessa sua volta? Porque desde que você chegou, está muito calor, né? Na cidade de Santos, a praia está aí, muitas outras coisas Você já conhece a cidade E aí, professor, deu para aproveitar alguma coisinha já ou só trabalho 100%? Felipe, bem pouquinho Eu gosto e necessito de caminhar, me faz bem Então em alguns dias saí ali pelo Gonzaga Fui até perto da Aparecida ali e voltei, que eu estou morando no Gonzaga Mas bem pouco Se o treino é de manhã, chego por volta de 7h30 no clube e saio 4, 5, 6 da tarde Depende muito do dia, né? E quando o treino é à tarde, chego por volta de 8h30 da manhã no clube e aí fica até 6, 7 da noite, né? A gente precisa estar atento a tudo, principalmente por ser um grupo novo Quanto mais está perto, mais entender as características e as personalidades do grupo É mais importante para que a gente possa levar isso para campo e colher bons resultados Boa, boa, é verdade Começo de trabalho é sempre assim, mas daqui a pouquinho vai ter mais tempo, professor Para dar uma caminhada um pouco mais longa aí e aproveitar mais a cidade Mas queria começar essa entrevista, Carilli, falando de algo que tem me surpreendido Desde o seu retorno aí, que são as suas entrevistas, as suas falas Que, na minha opinião, você tem criado uma identificação com o Santos muito forte, cara Que antes era visto muito como o Carilli do Corinthians, né? E isso, pelo menos na minha visão, não existe mais Porque cada vez que te ouço, percebo uma identificação Tanto da parte do Santos com você, como você com o Santos Como que surgiu isso? Como que tem sido isso? Pô, Felipe, é... Eu estava numa situação muito tranquila no Japão Confesso para você que financeiramente, turno para terminar o campeonato Numa zona de rebaixamento, não podendo contratar, né? E na hora que eu ouvi falar de Santos, é algo que poderia ter ficado em casa Esperar outras coisas, mas ali eu vim Sabendo da responsabilidade, sabendo das dificuldades que ia ter Ali, assim, eu sinto que mudou bastante E é um lugar que eu me sinto muito bem com os funcionários Da cozinha, com o pessoal do campo Então, quando surgiu o papo da possibilidade de eu retornar agora Isso já começou a mexer comigo, foram uns 10 dias conversando Eu tive 10 dias para pensar bem, mas cada vez fortalecendo muito Essa possibilidade de voltar Então, quando oficializou, assim, não tive dúvidas que esse era o melhor caminho Boa, Pedro, fica à vontade, cara Carilho, nesses aí, pouco mais de dois meses de trabalho, né? Desde que você desembarcou aqui no Brasil Queria que você explicasse um pouquinho da montagem desse elenco para essa temporada A gente sabe da reformulação, saíram muitos jogadores Mas também chegaram outros 14 agora com o Brasão Queria que você explicasse a montagem desse elenco E alguns jogadores que você teve participação essencial para a chegada deles 80% dos nomes já estavam dentro do Santos Estava esperando só um aval do técnico Então, oficializar a contratação do técnico para poder prosseguir com isso Então, claro que teve alguns jogadores que eu não via Que era um perfil do Santos, ainda mais por ter trabalhado no Santos E nem o que eu penso sobre o futebol dentro de campo Outros nomes nós trouxemos A partir do momento que eu assumi, dia 19 de dezembro Comecei a ver possibilidades E aí sim, trouxe pouquíssimos nomes aqui para o clube Que, graças a Deus, deu certo Mas é isso, a maioria estava aqui A maioria, o Galo, já tinha feito um contato com o atleta e os empresários E eu só conversei, falei com todos eles Do que eu penso sobre o atleta, das características do jogador O que eu podia tirar de cada um Isso eu conversei com todos, mesmo os nomes que já estavam dentro do clube Como os que eu indiquei E formou um time, assim, muito profissional Um time muito experiente Mas são jogadores experientes Que já conquistaram bastante coisa Mas que ainda tem sede, sabe? Que ainda tem fome Isso é muito importante para essa reestruturação Para essa volta do Santos E eu estou muito feliz com tudo isso que aconteceu Fabio, agora já falando daqui para frente A gente começou aí falando da sua chegada Mas já falando daqui para frente O Santos aí com o próximo jogo, o Bragantino Vocês já estão em semana de trabalho Ontem a gente pôde acompanhar um pouquinho do trabalho O Schmidt não treinou ontem O Juliano também não treinou ontem No campo, claro que eles estavam aí Mas não treinaram no campo Como está a situação desses jogadores? O Schmidt era mais uma precaução Mas e o Juliano? Porque é o que vive a expectativa A gente sabe da qualidade do jogador E vimos a dificuldade em encontrar um meia Você testou o Nonato, testou o William Testou o Otero no último jogo Como que está o Juliano para essa sequência? Juliano, nós vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência Está recuperando bem Já está fazendo trabalhos mais fortes ali na piscina Na academia Está num processo já bem adiantado Os dois 10 que nós temos hoje Falando de um camisa 10, de um meia armador É o Juliano e o Casares E a gente perdeu os dois O Juliano Panturrilha e o Casares Por uma pancada no tornozelo O Casares já está treinando normal O Juliano um pouquinho mais E a respeito do João Foi mais mesmo um repouso Um descanso Mas hoje já trabalhou normalmente É, mas essa paciência Que vai ter que ter um pouquinho mais Para o retorno do Juliano Vocês já tem um Um cronograma aí Será que ele consegue voltar Antes das quartas de final? Acabou o treino E eu tinha até Uma reuniãozinha ali Com o departamento médico Acabei vindo para cá Estavam marcando, tá? Um exame para ver Como é que está a cicatrização Isso daí Para a gente passar Para um outro processo Para adiantar um pouquinho mais Infelizmente acabei não falando Com o departamento médico hoje ainda Mas eu sei que ele vai fazer um exame E aí a gente pode falar melhor para vocês Em que estágio que está a volta dele Boa, legal Carilli, a gente está falando de meia Mas passar um pouquinho mais para frente agora Centro-avante Você já colocou o Morelos na função Já colocou o Furt Já colocou o Bigode Qual a característica que o Fábio Carilli Espera que o centro-avante do Santos Tenha para essa temporada E até especificamente sobre o Morelos Ele já atingiu a forma física Que a comissão técnica está esperando? Está começando aí pelo Morelos Tem evoluído bastante E eu penso que quando a equipe não vai bem Eu acho que o que mais sofre é o 9 A bola não chega como tem que chegar E os dois jogos que o Morelos começou como titular Foi contra o Novo Horizontino Onde eu senti que o cansaço da sequência do nono jogo ali bateu Pela referência de atletas que nós temos aqui Fazendo força para cansar Para correr dentro de campo Essa expressão que a gente usa O cara estava fazendo força para correr dentro de campo Então pesou E o calor de domingo foi um absurdo A festa foi linda, maravilhosa Se tivesse que fazer outra vez Não teria problema nenhum de jogar as 11 horas outra vez Pelo tamanho da festa Mas quem estava dentro de campo assim Eu sei que foi muito difícil Então o Morelos vem evoluindo Estamos cobrando para que ele treine mais E tem dado essa resposta Eu acredito que jogar domingo, 6 horas Com mais uma semana aberta Mais uma semana limpa de trabalho A resposta do Morelos pode ser melhor O Furque é um cara que começou o jogo Depois teve uma inflamação Começou o campeonato, desculpa Depois teve uma inflamação no adutor A gente deu uma segurada E que tem entrado no Novo Horizontino E agora contra o São Bernardo Entrado bem, participando de lances importantes E o Willian É o que é diferente dos dois para mim O Willian é um atacante de movimentação Um cara que sai da área Foi um jogador de lado durante muitos anos Até no período que ele trabalhou no Corinthians Que eu era auxiliar Depois no Cruzeiro Sendo um jogador de lado Foi passando o tempo A experiência veio para dentro Mas eu vejo o Morelos e o Julio parecidos E o Willian sendo diferente pela movimentação Boa, boa Ainda sobre essa meia aí Carilli Você já falou várias vezes em entrevista coletiva Que o Otero é o cara que joga aberto E tudo mais E ele teve um ótimo início de temporada Aqui no Santos Mas analisando os jogos do Otero Carilli O que eu fico pensando quando eu vejo É que eu acho que o Otero está muito longe do gol E para o poder de finalização que ele tem Ele está correndo muito em cima da linha lateral É isso mesmo? Ele rende melhor por ali mesmo? Ou dá para aproximar o Otero um pouquinho mais do gol? Que ótima pergunta Porque é algo que a gente tem cobrado dele A bola está do lado oposto lá Falando de Felipe, de Guilherme ou de Reiner Ele está aqui muito longe Ele tem que estar perto do 9 O atacante do lado oposto Do que está acontecendo As triangulações As jogadas individuais O cara tem que estar dentro da área E ele está um pouquinho Disperso em relação a isso Ele está preocupado em armar Em cruzar Até que fez dois gols Contra o Palmeiras E contra o Botafogo Sendo esse jogador de lado Mas a presença dele Mais dentro da área Mais perto da área É importantíssima A gente tem cobrado isso dele E eu espero que Quando ele estiver à disposição Nos próximos jogos Ele fique mais perto do 9 Fique mais perto da área Porque tanto para bater para gol Como achar passe Eu sei Ele foi meu jogador No Aluerda da Arábia Acompanhei muito Principalmente no Atlético Mineiro E eu sei do potencial dele Você está certíssimo Ele tem que estar mais perto sim Boa Até para essa possibilidade De meio campo Quando não tem nem Juliane e Cazares Carilli Dá para você pensar em voltar Ter o Felipe Jonathan Jogando por dentro O Heinrich Que está em uma boa fase Jogar na esquerda Dá para voltar Isso acontecer no Santos Carilli Podemos pensar sim Passou já isso Pela minha cabeça A segunda-feira Provavelmente vamos ter O Miguelito aqui com a gente Que também é um 10 Que eu acompanhei bem da taça Foi para o Catarta Vai ficar alguns dias de férias Que é um jogador ali Mas em cima da sua pergunta Essa possibilidade Diz que em 21 eu usei Em 21 eu coloquei O Lucas Braga de lateral De ala E trouxe o Felipe para dentro E a resposta dele foi muito boa Então já podemos rabiscar aqui A pergunta sobre o Miguelito Porque o homem já adiantou Exato Porque ele estava na pauta aqui Viu professor Ontem aí no CT Que vocês abriram o treino Para a gente Eu pude fazer aquela perguntinha De longe Para o Cazares Se ele já estava pronto Para domingo E ele saiu falando Listo, listo Mas depende do treinador Fisicamente já pode ser relacionado Para o jogo contra o Bragantino? Felipe, ele inicia o jogo Contra o Bragantino no domingo Você já está definido Inicia o jogo? Boa Já adiantando aí para a gente Vai ser o 10 ali Vai ser o 10 da equipe No jogo de domingo Legal, legal Também pude bater um papo Rapidamente ali Com o Jorge E me surpreendi, cara Me surpreendi pela forma física dele E pelas palavras Ele falou que está ansioso Para jogar e tudo mais Como que você tem visto Esse jogador Que bola a gente sabe que tem Mas tem um problema físico Já tem mais de um ano Evoluindo muito Passou por um período De fortalecimento E mecânica Não sei se eu vou conseguir Explicar direito De movimento A gente percebeu no começo Que ele estava mancando muito E isso poderia trazer lesões Porque compensa o corpo demais Começa a forçar outros muitos Afastou ele por um período Essa está sendo a segunda semana Que ele está trabalhando Evolução muito boa Muito boa Vamos fazer um jogo treino Aqui a semana que vem Onde eu vou colocar ele Vou colocar o Jair Um jogo treino De 50 minutos Porque eu não posso perder A semana de trabalho Para já colocar Numa situação real de jogo Mais próxima de jogo Então vão ser 50 minutos De um jogo treino Não só para ele Para Dodô Para Jair Para Messias Que jogou pouco até agora Nonato Rincon Para que seja Principalmente para esses jogadores Que estão voltando No departamento médico Mais um estágio Mais uma etapa Mais um degrau Para que melhore Para que a parte física A parte técnica Que é a parte tática Para quem sabe Ali na frente Está à disposição Carilli Você falou do Jair É justamente O assunto básico Viu que ele foi muito bem A semana que vem Volta Então tem gente Que vão ficar Indo e vindo Aqui para o profissional Para que façam parte Também do trabalho aqui E que não desfalque O time da base Mas são jogadores Promissores Jogadores que eu acompanhei Em dois jogos No estádio Na Copa São Paulo E pela televisão Os outros jogos Na Copa São Paulo Se eu não me engano Foram cinco jogos Que o Santos fez Ou seis Não me lembro agora Mas assisti todos os jogos São jogadores que me agradam E que Ficar de perto Olhando Dando atenção Que pode dar uma resposta Assim Num curto espaço de tempo Estamos recebendo aqui Fábio Carilli Hoje no Esporte por Esporte Nessa entrevista especial E já estamos entrando aqui Na reta final Agora Saindo um pouquinho Dentro das quatro linhas Fizemos muitas perguntas De jogo Carilli Queria saber Desse novo transfer ban Que pode chegar No Santos Claro que vocês Têm planejamento De novas contratações Mas existe essa possibilidade De um novo transfer ban Como que vocês Têm trabalhado Essa possibilidade De novas contratações Chegada de novos jogadores Só que ao mesmo tempo A qualquer momento Tudo pode ficar bloqueado Como que funciona Esse planejamento Então Felipe Pelo que eu percebo A diretoria Que assumiu O Marcelo O Marcelinho Todos ali São sabedores Que isso pode acontecer Já entraram no clube Sabedores Que isso pode estourar A qualquer momento E que pelo que eu percebo Eles estão muito preparados Para resolver Todos os assuntos Já resolveu Agora do Como é que chama O técnico Bustos Pode aparecer Agora do Coeva E outros Que pode aparecer Que eu imagino Claro que não É uma área Que eu sei Enfim Mas eu percebo O Marcelo O presidente Muito atento E muito sabedor De tudo isso Então a partir do momento Que você sabe Que isso pode acontecer Você está preparado Para responder Então eu vejo Eles bem Claro que chateado Preocupado Mas muito preparado Para resolver Todas essas questões Que possam aparecer Mas existe Algum tipo de pressa Por exemplo Vamos contratar Logo antes Que aconteça Esse transfer ban Ou o planejamento De reforçar o elenco Não muda nada Então Alguns jogadores E é claro Que eu não vou falar O nome Não posso Não podem ver Nesse momento Tá Que já jogaram Por outras equipes Então vai ter que Esperar o estadual Terminar Assim Claro Claro que eu não posso Cravar que está 100% certo Mas são umas primeiras Conversas Que a gente já tem Em cima das nossas Observações Em cima das nossas Necessidades Creio Que vai chegar aí Umas três peças Bem pontuais Daquilo que a gente precisa Para que a gente Fique mais forte Porque Só para você ter uma ideia O Joaquim É sempre um risco De perder a qualquer Momento O Jair É um jogador Que sabemos Que com a idade Que tem Com o potencial Que tem Pode começar A servir Sempre a seleção Então é um lugar Que a gente Não pode ficar Descoberto Aí tem a questão Do lado direito De um atacante Que é Pedrinho Otero Que vem revezando Ali O Otero Já foi convocado Para a seleção No meio do ano Tem a Copa América Daqui um pouquinho Esse cara vai para a Copa América E você fica Um mês Sem o cara E a gente Não pode errar Essa é a conversa Aqui dentro Não podemos errar Então a gente está Muito de olho É claro que não é para agora Mas sim Para abril Antes que comece A série B Que é o final de semana Do dia 20 Se eu não me engano Carilli Quartas Semi E uma possível final Vila Belmiro Ou Capital Algo que a gente Tem conversado Bastante aqui Pedro A gente tem conversado Bastante aqui O clube está se mexendo Por uma possível Ida A Capital Nada ainda 100% Depende de policiamento Depende de federação Depende de Daqui um pouquinho Dos três De São Paulo Estarem classificados Não está nada definido ainda E aí Ter essa dificuldade De jogar em São Paulo Por conta do encontro De torcidas Mas a possibilidade Ela é muito grande Boa Para a gente encerrar Professor Claro você não vai falar Os nomes Mas se puder Adiantar algumas posições Que vocês pretendem Reforçar o elenco E também Sim prometo Que é para finalizar Situação Santos Carilli Vervar Em Nagasaki Está tudo certo Tudo tranquilo O Santos Não precisa se preocupar Então É outra situação Que me deixaram Bastante tranquilo Desde o início Fábio Você se preocupa Só com o campo Só com o trabalho Um grupo novo Treinos Tático Reunião com ele E deixa que isso Eu vou resolver Então assim Muito sincero Em dizer Claro que eu sei Do que sai Das coisas todas Mas totalmente fora Do que o Santos Os advogados do clube Com meus empresários Os advogados lá de São Paulo Então não tenho participado Das reuniões com o clube Lá do Japão Sei que estão acontecendo Algumas reuniões Mas não tenho participado Mas me deixaram Muito tranquilo E vai ser resolvido Mais cedo ou mais tarde E a outra Desculpa Das posições Ah é Não Até adiantei Acho que talvez Um zagueiro E talvez um atacante Pela direita Por essas questões Da gente não ficar descoberto Na lateral Vamos ver A resposta Que o Jorge Pode nos dar E o Dodô Que está trabalhando Com nós E tem o Souza Que eu já gostei Desde a Taça também E que já entrou um pouquinho Daqui um pouquinho Vai estar com a gente Então ter bastante cuidado Analisar bem Mas acredito aí Que umas três peças Deva chegar para a Série B Está ótimo Obrigadão viu Carilli Por receber a gente Por essa entrevista Tão esclarecedora Sincera E é isso Bom trabalho aí Porque domingo Tem uma grande pedreira Pela frente Obrigado Felipe Obrigado Pedro Claro que estamos classificados Felizes por isso Mas Tenho cobrado bastante Do grupo aqui O objetivo maior Quem sabe Ficar no geral Hoje está o Palmeiras Tem duas rodadas aí Palmeiras tem um clássico Com o São Paulo Jogo grande Fazer a nossa parte aí Desses dois jogos aí Buscar fazer os seis pontos aí Para tentar ficar em primeiro No geral Esse é o nosso objetivo de hoje É isso Obrigado Valeu professor A gente se vê aí Nas coletivas da vida Tá bom Valeu Grande abraço Valeu Um abraço Tchau tchau É isso Pedro Recebemos Fábio Carilli Técnico do Santos Ótima entrevista Em termos de Cara não foge Não é um saboneta Não fica fugindo das perguntas Responde tudo Eu achei até agora Que no final Ele ia responder Sobre o Vevar em Nagasaki E não ia citar Sobre as posições Mas ele mesmo falou Qual é a outra pergunta Aí a gente fala E ele pode esclarecer bem Acho que o Carilli É um dos poucos técnicos No Brasil Que fala mesmo Que tiver que falar Falou do Cazares Falou as posições Que quer trazer Falou também do Jair Acho que Quando o Juliano Pode voltar Falou que teria agora Reunião com o Departamento Médico Então Bela entrevista Que o Esporte por Esporte Deu Aliás Conseguiu com o Carilli Como diria Samir Carvalho Exclusivo É E cara Essa do Juliano Eu fiquei pensando Será que o professor Tá sabonetando Ou será que ele Realmente não conversou Com a rapaziada lá Mas não deve ter conversado Se ele falou isso Ele falou Se não fosse Vim pra cá Eu tava aí Então Acabamos com o planejamento Do homem É Ele vai falar Pô se tivesse avisado A gente começava a entrevista Meia horinha depois Já chegava com essa informação Mas é nada Foi uma baita entrevista E deixou muita coisa clara O Juliano Domingo tá fora E o Cazares É o 10 Titular Já no domingo Ele pôde adiantar aqui Em primeira mão E isso é bom né Porque se o Juliano Não voltar Pelo menos o Cazares Tá aí recuperando O ritmo de jogo Sim e a gente já Pelo menos imaginava Porque como tava treinando ontem Pelo menos era a expectativa Mas que bom O Carilli tá confirmando Já de antemão Boa Então como fizemos ao vivo Aqui o tempo era curto A galera no nosso chat Não pude dar atenção Pra ninguém Gente Eu vou pegar aqui Algumas mensagens De vocês agora Tá Ah importante ressaltar O que ele falou também O Santos quer 3 jogadores Pra pós estadual O Vitor Matos Tem superchat Dá pra pôr na tela aí Que durante a entrevista Cara Eu nem olhei o chat E o superchat Não ia dar pra botar Porque O combinado Era 20 minutos Ali um pouquinho mais Com o Carilli E a gente Acho que cumprimos né Sim Cumprimos Cumprimos Já vou lendo aqui A mensagem do Vitor Ele fala Professor Quero te pedir desculpas Pela vaia que eu puxei Naquele Santos e São Bernardo Em 2022 Você tem toda a minha admiração E respeito Tá aí a mensagem Do Vitor Matos Do nosso clube de membros Quem mais Tá por aqui Principais mensagens não Eu quero mensagens Chat ao vivo Pra ler a mensagem De todo mundo Ah Que isso Vitor Ferraz Ainda bem que eu não comecei Lendo aqui sua mensagem Porque ela já é pesadíssima Não é o meu véio né Não é o meu véio O meu véio nem fala essas coisas Nem fala Pô ele não falava palavrão Imagina essas coisas Ah pior que palavrão É pior Pior Guilherme Freitas Tá por aqui É o nosso né Não Não é não É outro A gente já perguntou Ah é Ele também é Freitas Mas é outro Ah tá Dog Dog SKT Falando Salve Carilho O Messias Pinho Tá por aqui Mandando boa tarde Bruno Costa Precisamos contratar Vai contratar um cara aí Com pressa e Com pressa e Depois vai passar alguns meses aí Santos resolve o transfer ban E aí perde uma outra oportunidade De contratação Porque já contratou um cara Com pressa É Eu vou nem estar O ano passado Foram contratando Ó Áudio fechado Sim Trio do Água Santa Dedo amarelo Pra cima dos caras Professor Vamos em busca do título Você vai fazer história No Santos Pessoal apoiando aqui O Bruno falando Que o Miguelito Tem um ótimo potencial Bom saber que vai voltar ao profissional Também achei A gente ia perguntar disso Mas nem precisamos Ele já adiantou A partir de segunda-feira A partir de segunda-feira A partir de segunda-feira Então Miguel Treina aí Rebenta moleque Treina aí Até segunda-feira Pra chegar lá Nos profissionais Voando hein Vai lá treinar Naíra Porchat vai É Pô embaçado Treinar Aquela subida Naquele sol Que ele tava treinando Pelo amor de Deus Qual é Efetivamente O problema dele O Sérgio Randal Ah Em cima ele falou Giliano vai jogar 20 partidas no ano Qual é efetivamente O problema dele Panturrilha esquerda né Panturrilha Panturrilha Sentiu dor muscular Na panturrilha Lesão muscular Na panturrilha Então E aí o Carili Explicou que Pra ele voltar Aliás Pra ele começar A transição física Precisa esperar Uma cicatriz menor Ainda na panturrilha Isso O André Lopes Tava falando pra gente Perguntar pro Carili Se o Santos vai jogar Em Itaquera mesmo André eu não tinha visto A sua mensagem aqui Mas não é muito Da decisão do Carili Se a gente pergunta Isso pra ele Também O Pedro perguntou De São Paulo Ou Santos Não perguntou Especificamente De Itaquera Mas é que o Carili É falar As diretorias Estão conversando Estamos vendo Então assim Não é da Da área dele Pra ele poder Dar uma resposta Ali mais concreta Pra gente Felipe Duvido Tu soltaram Pedrito De La City Porra Mas muito longe 4, 5 horas Caraca Muito longe Longe Muito longe Mas vale a pena Então a gente ia Roberto Oliveira Concordo com o Santos Fazer jogos Na reta final Do Paulistão Na capital Para arrecadar dinheiro Eu também concordo Mas nas quartas De final Semifinal Depende do adversário É É que falar Depende do adversário Eu acho que soa Um pouco Soberbo Soberbo Exato Obrigado Pela ajuda Mas final é vila Final é vila Não, final é vila Final é vila Não importa contra quem Tem que ser vila E cabo Ah, mas vai abrir mão De 500 mil Vai Vai Na vila vai ter 500 mil de renda No Morumbi Vai ter 1 milhão Não, final mais Não, mas estou só usando Um exemplo assim Entendeu Vai abrir mão Vai Vai abrir mão Porque a vila é a vila Na final ali Na minha opinião Não sou o dono da verdade Tem que jogar na vila Acho que é você Recuperar também A autoestima do torcedor Você voltar a ganhar um título Depois de 8 anos Depois de um ano doloroso No seu estádio Acho que é muito mais emblemático Quem mais? Carilli deixou claro Que os reforços São de times Do campeonato paulista Ou não, Rafael? Um pelo menos é Porque já jogou o campeonato E não poderia vir Tá, pode ser É que se o cara Jogou outro estadual E ele viesse Ele poderia jogar Pode, pode Não tem problema nenhum A partir das quartas Claro Que é a nova inscrição O Felipe Jonathan Por exemplo Foi assim em 2019 É verdade É verdade Acho que o Akram Está falando com a galera Do chat mesmo Não com a gente Porque ele falou Que perguntas Muitas perguntas Devem ser direcionadas Ao presidente do clube Esses caras Só perguntam E pronto É, não entendi Se ele está falando Com a gente Ou com alguém Do próprio chat Os caras miram as coisas Mas as coisas não Eita Olha essa mensagem Os caras miram as coisas Mas o coisa Não coisa mais Fica tudo coisado É a Dilma? Ô, Amarildo Cara, não entendi Sua mensagem Perdão Bom, acho que é isso Né, cara A gente vai falar muito Dessa entrevista No EP Rádio de hoje E também na TV Eu estou no EP Rádio O Pedro está na TV Aliás, hoje na TV Também tem convidado Estamos voando hoje Fala aí Solta aí da TV Helder Campos Vai estar com a gente Lá a partir das 23 horas Técnico do Sub-17 do Santos A gente vai falar um pouquinho Da base do Peixe É, então está aí Helder Campos Estará lá na nossa bancada Hoje Para participar de todo O programa E, claro Muitas Muitas curiosidades Muitas perguntas A serem feitas Para o treinador Da base Do Santos Por exemplo O Pedro perguntou Do João Vitor Para o Carilli O Helder, cara Deve conhecer o João Vitor De ponta a ponta De ter trabalhado Juntos Era titular com ele Exatamente Alguém sabe explicar O motivo De tantos descontos Na renda do Morumbis Cara, são custos Custos da partida Custos operacionais Like dado Parabéns ao professor Manuel Maria Rodolfo Rodrigues Que mandou essa mensagem aqui Será que é ele? Pô Podia ser Wagner Xavier Está xingando Rueda Enfim Rapaziada Já vamos encerrar Essa live aqui Que foi exclusivamente Para a entrevista Com o Carilli Depois dar uma moral Para vocês aqui Que ficaram no chat Com a gente Durante a entrevista E a gente não pôde Dar atenção Mas é isso Eu volto às 19h30 O Pedro volta Às 23h E fiquem ligados Aqui no nosso canal Porque a gente vai soltando Os cortes aí Da entrevista E muitas outras coisas também Bele? Valeu Pedrão Valeu Valeu Cardoso E a nossa audiência Achei interessante Vocês perguntarem Da possibilidade De mudar de goleiro Em caso de pênalti Sabendo Putz Seria uma boa pergunta Mesmo cara Igual na Copa O goleiro da Holanda Que trocou Na hora dos pênaltis Mas isso aí A gente deixa Para perguntar Depois que o Gabriel Brazão Pelo menos estrear Ou pelo menos Estiver apto A entrar Ele já está no BID Mas ainda não está escrito No Campeonato Paulista Certo? Certo Nas quartas de final Estará escrito Vitor Matos falando Que hoje é aniversário Do Manuel Maria Ah Agora eu entendi Agora tudo fez sentido Então parabéns Para o ídolo Santista Cara é tão gênio Que ele nasceu Num dia exclusivo 29 de fevereiro É verdade É verdade Caramba Mas e aí? Então eu sempre tinha essa dúvida Mas e aí? Comemora Ano passado ele comemorou quando? 28 de fevereiro Ou 1º de março? Acho que 1º de março Acho que você escolhe Não 28 de fevereiro Zica Antes do dia Zica Não pode Se bem que eu não gosto Nem antes e depois Não nasci Eu fiz dia 8 Não nasci dia 10 Então eu não comemoro dia 10 Rapaz Boa pergunta E ele só conta a idade dele Quando tem dia 28? Não Senão ele está novinho Então pode jogar É verdade Poderia jogar ali Nesse time do Santos O Clodoaldo já estava ontem lá no CT Se vacilar já empurra ele para dentro do campo ali E dá uma chuteira Não Ontem no CT tinha uma seleção É verdade Podia pôr O Léo Léo na esquerda O Galo O Galo de volante Gilberto Costa Gilberto Costa estava lá Volante né? Sim O Marcelo Fernandes Zagueiro Zagueiro Quem mais? O Carilli deixa de técnico né? Que trairagem Só porque ele saiu Mas estou zoando A gente nem viu o Carilli jogar Para falar Mas é zoeira Óbvio Professor desculpa Acabou de tratar a gente mó bem né? Mas é só brincadeira Gente é isso Então vamos encerrar Antes que a gente fique falando mais besteira por aqui Valeu Pedro Algum destaque final? Deixou de falar alguma coisa? Não é isso Acho que a gente Resumiu já o que foi a entrevista também Então Volta às 23 horas É isso Obrigado pela audiência de todos vocês Obrigado ao Vinícius Que está aqui na nossa técnica de som Normalmente só chega aqui Seis Seis e meia da tarde Hoje teve que chegar Onze e meia da manhã Vai ficar direto E vai ficar direto Vai ficar direto Trouxe a marmitinha Trouxe o notebook E vai trabalhar pra caramba O dia inteiro né Vini? Mas é isso Está feliz Está feliz que o São Paulo ontem Ganhou de 3 a 0 Eu falei que o São Paulo não ganharia São Paulo ganhou de 3 a 0 O Vinícius está feliz Gente obrigado pela audiência de vocês Fiquem ligados aí nos nossos cortes Durante o dia E 19h30 estaremos ao vivo Novamente aqui no EP Rádio Valeu Abraço E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.